Vejo o potencial da minha equipa com grande otimismo. Considero que é uma equipa que tem o talento e os talentos que são os necessários para o desempenho das funções que eles têm. É uma equipa de grande criatividade, flexibilidade e capacidade de gerir a incerteza. E se há coisa que nós, no nosso trabalho do dia a dia, fazemos, é gerir a incerteza. A nossa realidade de manhã já mudou à hora de almoço, a seguir o almoço transformou-se e ao fim do dia é diametralmente oposta à que era de manhã. E esta capacidade de ir adaptando, ajustando e recomeçando e continuando e construindo à medida que toda a nossa volta vai mudando, é claramente um talento de sobrevivência incontrolável. O talento das nossas pessoas é visto de uma forma totalmente diferente. Atreve-me a dizer daquilo que era há um ano atrás. Não posso deixar de referir as famosas soft skills, que até agora tinham precisamente este nome de soft, a que nós, internamente em Recursos Humanos, há cerca de três anos, o 4 rebatizámos como power skills, precisamente porque entendemos que era aí que estava o toque de mestre. O ingrediente secreto, a bala de prato, ou o que quiserem. É aí que está aquilo que faz a diferença nos nossos talentos. A capacidade de transformar o mundo, nem que seja de uma pessoa, transformá-lo realmente. Fazer a mudança acontecer para melhor. Corrigir o que não está certo, retificar o que está mal, repor a justiça onde ela não existe, emendar o que está errado para certo, melhorar o que tem que ser melhorado. Ver a diferença a acontecer. Acompanhar a transformação. A melhor lição de carreira aconteceu aqui já nesta empresa e tem a ver com a capacidade de união que a equipa teve num momento particularmente duro e difícil. Eu tinha esta teoria que era, nos momentos verdadeiramente duros e difíceis, acho eu que só pode acontecer uma de duas coisas a uma equipa. Quebra ou une-se. E quer a quebra, quer a união, são para sempre. Num momento, a reação foi juntarmos como uma pinha e falarmos a uma só voz. E acho que isso foi realmente uma lição inteira. E aí E aí E aí E aí